Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve, descontraída e vamos lá pra aquele tradicional pós-jogo do Corinthians, beleza? Deixa eu só dar uma conferida no foco pra ver se tá bom. Aparentemente está, o que não está bom é o nosso Coringão, já não é de hoje, beleza? Cara, quinta-feira, pós-feriado, onze e meia da noite, o corpo já tá meio cansado, aí você vai ver o time do Corinthians jogar, enfrenta o River Plate do Paraguai, que é um dos piores times do Paraguai, tá nas últimas posições da tabela, você fala, pô, vamos ganhar, né? E o que acontece? Um 0x0. Galera, eu tô fazendo esse pós-jogo porque eu prometi pra vocês que todo jogo do Corinthians ia ter pós-jogo só em caso, assim, que realmente eu não conseguisse gravar. Cara, porque a vontade era não fazer esse pós-jogo. Realmente, mais um jogo ridículo. Um 0x0, teve um golzinho, cara, um golzinho pra gente comentar aqui, olha. Galera, antes de destrinchar aí essa vergonha do Corinthians mais uma, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal do Perinão, dá essa moral pro Perinão, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, pô, deixa o like e comenta também que é muito importante pra mim, beleza? Vamos fazer o canal do Perinão crescer. Eu havia prometido pra vocês que poderia rolar uma live hoje, só que o YouTube ainda não liberou a minha live. Eu bati a meta de mil inscritos sábado, mas ele ainda não liberou a aba comunidade e ainda não liberou a live, por isso que hoje eu não tô fazendo live e outra. Acho que foi melhor assim, né? Foi o errado que deu certo, porque fazer live num jogo desse, cara... Vamos lá, escalar o Coringão. Cara, não vamos, assim, selecionar os destaques negativos, porque são muitos, o vídeo ficaria longo. E de positivo? Pô, de positivo, vamos resumir, não teve nenhum. Até o Fagner, que é um monstro, tal, o Cássio, o Gil, não teve nenhum, cara. Não teve nenhum destaque positivo, o time foi muito mal, pô, como coletivo. O Mancini, realmente, ele já não tá dando mais, realmente, eu defendo o Mancini, eu quis que ele viesse, eu defendo ele até umas semanas atrás, mas não tá dando mais, Mancini, não tá dando mais. Hoje era jogo pro Cantillo, um time fraquíssimo do Paraguai, que não ataca, tem um centroavante só, colocou dois volantes de marcação. O Camacho até sai um pouco mais, mas o Xavier, que é marcação, não teria necessidade de estar jogando hoje. Hoje era jogo pro Cantillo, o Cantillo não marca. O Corinthians fez o primeiro tempo legal, quando colocou o Cantillo, o time piorou. Também vai entender isso aí, né? Tá defendendo o cara, o cara entra e piora o time. Cara, o que falaram alguns jogadores do Corinthians? Vamos lá, vamos tentar, não ser muito xarope, mas também não passar pano. Quanta saída de jogo o Bruno Mendes errou? Umas três, quatro, né? Umas três, quatro. Será que ele tá pronto pra ser titular do Corinthians? Não sei, eu gosto do futebol do Bruno Mendes, defendo que tem que ter muita paciência com ele, Ele é um jogador novo, um jogador da seleção uruguaia, sub-20. É um menino que vai dar muito retorno financeiro pro time do Corinthians. Mas creio que ele ainda não está pronto. Ele erra em momentos cruciais. Ele errou três saídas de jogo. Ele errou um corte na área que ele cabeceou no pé do cara. O cara se atravessa. É com o time do... Nossa senhora, esse time do River Plate é horroroso, cara. Mas calma que nós vamos chegar lá. Fábio Santos errou tudo o que tentou também. Xavier sumido. O Camacho, por incrível que pareça, ele é ruim de bola, tá gente? O Camacho é horroroso. Mas assim, ele não errou tanto. Ele tentou ali, quase que conseguiu um pênalti, ele que não foi. Tentou dar uma cavada ali, tentou alguns passes. Não foi tão mal assim. O Luan. O Luan é aquela velha história, né? Todo jogo a gente bate na mesma tecla do Luan. E aí? Hoje vai? Hoje vai? Não. Hoje não vai de novo. Mais uma chance pro Luan jogar bem. Mais um jogo com o Luan foi péssimo. Foi péssimo de novo, galera. Não tem como... Ah não, ele acertou uma coisa, ele errou tudo. Ele errou tudo de novo. No começo do jogo, ele conseguiu uma boa trama com o Léo Natel. O Léo Natel devolveu pra ele, ele tropeçou na bola. Enfim, não dá, mano. Luan, sério, cara. Ele dá um lampejo ali em um jogo. A torcida se ilude, inclusive eu. E depois ele volta ao normal. Então não tem condição, cara. Um jogador muito caro, porque ele apresenta dentro de campo. Realmente, ele não tem a mínima condição. Agora os dois pontos. Cara, o time que tem... Pô, Léo Natel de um lado, Otero do outro, Tijô na frente. Você acha que vai fazer gol, mano? Sério, você acha que vai dar alguma coisa isso aí, cara? Sabe, não dá vontade nem de perder tempo mais pra falar desses caras, mano. O Léo Natel... O problema do Léo Natel... Ó... A questão do Léo Natel, eu vou pegar na veia. Não é nem a questão do futebol dele. A questão do Léo Natel é cabeça. Ele é muito burro, velho. Ele faz... Toda jogada ele toma decisão errado. Quando é pra cruzar, ele toca. Quando é pra tocar, ele chuta. Quando é pra chutar, ele cruza. Quando é pra driblar, ele volta a bola pra... Cara, ele não consegue pensar em jogar, cara. Tá, ele é ruim. Tá, ele é ruim. Meia boca pra caramba. Mas, sim, o pior de tudo é as tomadas e decisões dele. São horríveis. O cara é muito ruim, velho. O cara é muito nocego, velho. Muito nocego. O Otero é aquele chovê no molhado. O Cazares, que era melhorzinho, foi pro Fluminense. O Otero é meia boca, cara. O Otero é... É de médio pra baixo. É nota 4 pra recuperação, velho. O Otero não dá, mano. O Otero é ruim demais. Mais ou menos na bola parada. Daí você pega uma foto que ele bateu no primeiro tempo e ele jogou na arquibancada a bola. E o Jô? O Jô até metade do primeiro tempo, assim, não teve nem como falar porque a bola não chegou. Ele até fez um pivô ou outro. Mas no segundo tempo, cara, as bolas que foram pra ele também... É aquela coisa. Tem um determinado lance que ele... Que ele tabelou com o Léo Nathel. E o Léo Nathel colocou ele pra correr e ele... Foi, foi, foi. Eu acho que não ia chegar. O zagueirão saiu atrás dele. O zagueiro pesado também. O zagueiro pesa uns 150 quilos, pra você ter uma noção. Chegou antes do céu. Depois ele chegou antes. Curtou a bola do Jô e o comentarista até falou, é, mas o Jô não tem mais aquele arranque. Cara, eu acho que daí é a questão de você ter... O jogador. O jogador. O Jô, 34 anos. Um cara experiente. Tem uma história bonita no clube. O cara inteligente. Diferente do Léo. Até um cara cabeça. Pô, põe a cabecinha no lugar. Para e pensa. Fala, será que eu tô ajudando a equipe? Eu tô conseguindo entregar pros caras o que eles pagam pra mim, pra eu fazer? Não. Meu, chega lá na direita e fala, ó, não dá mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos rescindir aí. Vocês não precisam me pagar mais. Enfim, vamos fazer um acordo. Porque não dá mais, cara. O cara não consegue dar um arranque. O cara não consegue dar um drible. Fazer um pivô. Fazer gol, que é a função dele. Não dá mais pro jogo, cara. Sinto muito, mas, ó... Ele tem que criar coragem. Criar vergonha na cara. E vir falar. Fala, não dá. Hoje estamos quase chegando em maio, cara. Faz um ano e meio que o Jô tá enganando. Não dá, cara. Sabe? Não adianta achar que... Ah, próximo jogo ele vai melhorar. Mano, faz um ano e meio. Não é dois meses. Faz um ano e meio. Você vai lá, vamos melhorar. Vamos pôr o Cauê. Daí eu já tava quase dormindo. Eu só não desliguei a TV e fui dormir porque eu tinha que fazer o pós-jogo. Porque se não, com certeza. E também já querendo agradecer, né? Obrigado, Corinthians. Obrigado. Porque foi justo agora que eu criei o canal no YouTube. E minhas visualizações do pós-jogo do Corinthians não estão de acordo com os outros vídeos do canal. Por que será? Ah, detalhe. As visualizações dos pós-jogos bombam quando o Corinthians quase... Como que você diz? Fica pior do que já tá, né? Por exemplo, quanto o Retro. Bombou o vídeo do Retro. A galera, os antes vieram em peso, cara. Por quê? Porque quando eu faço o pós-jogo de vitó, esses jogos do Corinthians aí que não... É só um a zero chorado. Hoje eu consegui empatar com os piores times do Paraguai. Vai dar o quê? Vai dar 50 visualizações esse vídeo aí. E detalhe, empatar na sorte, cara. Porque os caras tiveram um chute no primeiro tempo, passou raspando a trave e no segundo tempo eles acertaram a travessão. Ou seja, o Corinthians teve 80% de posse de bola, não criou nenhuma chance clara de gol e ainda tomou dois sustos. Sim, duas chances claríssimas do time do River Plate. Então, cara, ó, domingo é o Santos. Eu não vou prometer live, tá? O domingo o jogo é 8 horas. Pelo horário do jogo daria até pra fazer live. Mas não depende de mim. Depende do YouTube liberar a comunidade. É mais ou menos duas semanas depois que você atinge mil inscritos. Então, não faz nem uma semana que eu atingi mil inscritos. Então, vamos ter paciência aí, porque a live do Perinão vai sair ainda, tá? Pra gente conversar. Já fiz o teste. Vou ligar o chat aqui pra gente bolar a ideia, pra gente ficar putaço junto. Fechou, galera? E, cara, qual que foi a melhor parte do jogo? Vamos rir pra não chorar. Foi a parte que as versões do Nicolas Cage se cruzaram, né? O jogador do River Plate é a versão atual, né? A versão mais velha. E o Gustavo Mosquito, que é a versão jovem, né? Foi a melhor parte do jogo, cara. Porque juntou duas equipes horríveis. O River Plate consegue ser pior que o time do Ituano, que o Corinthians havia jogado na última partida. E o Corinthians conseguiu a proeza de não fazer gol. Ainda quase perder desses caras, velho. Só passa um da chave. Só passa um da sul-americana. O Peñarol meteu 5x1 no Juan Caio. Pelo menos estava 5x1, se não fez mais. Será que o Corinthians aguenta o Peñarol? Porque você não conseguiu ganhar nem dos piores times do Paraguai que o River Plate? Que é ruim pra caramba. Será que aguenta passar pelo Peñarol? Bom, fica a pergunta aí. Galera, domingão clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Oito horas. Não sei nem que time que o Santos vai colocar. Se vai colocar a molecada, se vai os caras, o Mar Marinho, os caras. Eu não sei. Mas, enfim, a gente está muito desmotivado. Eu não sei até que ponto o Mancini vai aguentar. Porque os resultados estão até sendo um pouco enganosos. Uma vitória aqui, uma vitória ali. Mas o futebol do time já está ruim. Já faz um tempo. Então, não sei se ele aguenta. Vem a galera soprando aí o Esqueloto. Tem o técnico do Defensa e Justiça. O Renato Gaúcho esquece, porque é muito caro. Eu acho que o Mancini fica mais um pouco, mas só mais um pouco. Porque, aparentemente, o time não vai evoluir mais que isso daí. E também o matéria humano que ele tem também. Não dá, cara. Toda vez que eu lembro do Leonatel, do jogo dos caras aí. Enfim. Galera, eu vou encerrar o vídeo. Está com uma duração legal aí já. Espero esses jogos, bostas do Corinthians aí. Estão sendo bons para eu treinar, né? Para eu treinar o pós-jogo aqui. Para quando for pós-jogo para valer na live, a gente interagir legal. Por enquanto, está sendo bom, porque está sendo teste, né, galera? Não está pegando umas views aí, mas está sendo teste. Muito obrigado pela interação de vocês. E, repito, caso não seja inscrito, dá essa moral com o Pelinão. Não esquece do like, beleza? Muito obrigado. E até o próximo jogo do Coringão. É nóis. Falou! E aí E aí